Olá amiguinhos! Bem vindos ao Zig Zag! Mais uma super mega batalha nos espera aqui em Power Puff Girls! Link na descrição contudo, subscreve se não... Ok, Siri All! Vocês já sabem o que é que é bem, não é? Porrada neles! Tens o link na descrição para ver toda a porrada que vamos dar, a que já demos, e a que iremos dar, e a que demos e a que não demos... Tudo! Vês tudo! Até que não demos, vês cara essas... Pluttershop vs Big Philly! Peraí que eu vou aqui... Peraí que eu vou aqui... Pega os olhos, alas armas vão atirem grande energia... Toma... Vai para casa, gordão feio! Vai para casa, gordão feio, gordão feio, gordão feio! Vai para casa, limpinho! Limpinho, link na descrição! É assim mesmo! Os pau é para ficar-lhes a limpar aqui todo o território! Ok, próximo! Oh não! O que está acontecendo no Banco de Townsville? Ok, o Banco é aquela Medusa, não é? Eu acho que é a Medusa-Dusausa! Pimba, pimba! É porrada deles! O Banco de Townsville e o Banco de Townsville e o Banco de Townsville! Seduza! Toma! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o que ela levou. Deu bem para ver. Ok. Buttercup. O nome desta Power Puff Girl. A próxima porrada vai ser... Na lixeira. Não? Não. Ainda não é na lixeira. A próxima porrada é na escola. Encontra aquela princesa abelha, não é? Como é que se chama a princesa abelha? Vocês sabem? Deixa já aí nos comentários, sabes? Ahahahah! Buttercup takes on princess! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já foste! Ok agora é que vamos para a lixeira! Ah não! Ainda não é para a lixeira! Primeiro vamos para o bosque! Primeiro vamos para o bosque derrotar o mauzão do bosque! Depois do bosque é a lixeira e depois da lixeira é o... Mojo Jojo! Ah pois é! Ah pois é! Aqui há coisas muito mais a acontecer e nós temos leia de tratar de desmauzões e de reventar fuças... Ah! Aqui merece! Anda-se! Banda! Anda mais seu! Ah! 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 Caralho! Ah! 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 Caralho! Ah! 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 Oh, Taz não bateu muito, Taz não bateu muito! Não fez nada. Não! Toma a guitarra! Ok, 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 limpinho, limpinho. Vais para casa, Sonho! Sim, vais para casa. Ah, pois vai. Vais para casa, parece uma sanduíche. Empacutada de... Sei lá do que, todo reventado daquelas fuças. É o que ele parece. Ok, bora, 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 bora. Oh, aqui é onde eu estava. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Agora, agora, você é um fio. Agora, agora, você é um fio. Fogo, esse lugar estava bem normal! Pego. Butch! Vem embora! Let's go! Opa! Vai mandar spray que a gente fez, meu! Qualquer vez agora, você garoto! Não, laser! com ele. Felicidades Buttercup. Mojo Jojo, prepara-te, prepara-te que tu vais levar tantas que nem sabes de onde elas vêm. Ai! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Que caraça! Ok Desforra Vai embora, palhaço Mojojo! Muito obrigado, amiguinhos! Já ganhamos o campeonato com todas as power puff girls! Super mega like, subscrevam! Espero que tenham gostado! Adeus e até a próxima!